Existe um versículo muito interessante na Bíblia que nós temos que refletir. Está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz assim, sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que procede todas as fontes de vida. Eu quero que você pense um pouco nesse versículo hoje. O que a Bíblia está querendo dizer? Porque fonte de vida no coração, ele está nos alertando que é muito perigoso vivermos somente pelas emoções. Nós como seres humanos temos que viver num nível mais elevado e mais profundo. Não tem nada de complicado nisso, na verdade é bastante simples. Eu quero te ensinar o que é a palavra plenitude. Plenitude é ser completo. É ser completo no seu corpo, na sua alma, que são os seus sentimentos, e no seu espírito. O risco que nós temos todos os dias é viver somente nas emoções. E eu quero te apresentar os perigos de viver só nas emoções. Quem vive pelas emoções, vive baseado em circunstâncias. Quando tudo está bom, o teu humor está bom. Quando alguma coisa dá errado, parece que tudo deu errado. Quem anda pelas circunstâncias anda desanimado o tempo inteiro, desmotivado o tempo inteiro, porque depende de situações e fatores externos para sentir alegria. Isso é viver por emoção. Quem anda por emoção, na verdade não consegue andar pela fé. Fé é ter certeza daquilo que você não consegue enxergar ainda, mas que Deus te prometeu. Então eu quero te fazer um convite para que você pare de andar somente nas emoções. Para que você não apenas creia no que o teu coração te diz, que a tua intuição te diz. Existe um nível mais profundo. Você pode ser pleno. Se você se entregar a Deus, na verdade a Bíblia diz que Jesus Cristo, nele habitava toda a plenitude da divindade. Parece até difícil falando, mas é fácil de explicar. Jesus Cristo foi o único que pôde se apresentar como caminho, verdade e vida. Porque ele é o único que pode nos fazer viver pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Andar não por aquilo que a gente vê, mas andar por aquilo que a gente crê. Eu quero te fazer um convite. Andar em Jesus Cristo e andar no Espírito é mais fácil do que você imagina. Talvez até hoje você só escute a voz das tuas emoções. E as tuas emoções te dizem que você é fraco, que você é solitário, que você não vai ter futuro, que você não vai ter esperança. Eu quero te apresentar uma outra alternativa. Andar com Jesus Cristo. Ele é pleno. Ele é maravilhoso. Ele nos completa. A alegria que talvez te falte, a paz que talvez te falte, os recursos que te faltem, sejam materiais, sejam espirituais, podem ser encontrados em Jesus Cristo. Ele é um Deus pleno. Ele nos completa em tudo que nós fizermos. Por isso, pare de somente viver nas emoções. Suba um pouquinho dos teus limites e comece a viver pelo Espírito. Comece a entregar todo o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Quando nós confiamos nele, nós começamos a depender de suas promessas. Eu quero lembrar somente duas. Existe um versículo da Bíblia que diz que ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele promete, ele cumpre. Então, tudo que ele promete em nossas vidas, ele cumpre. Quando nós andamos no Espírito, nós sabemos que ele cumpre as suas promessas. E outro versículo que eu quero que você entenda, é quando ele fala que ele sabe os pensamentos ao nosso respeito. São pensamentos de esperança e não de mal, para que nós tenhamos o fim que nós desejamos. Por isso, pare de andar somente nas emoções. Pare de andar somente naquilo que o teu coração te diz. Ande naquilo que Jesus Cristo vai te dizer. É muito mais fácil do que você imagina, basta que você entregue o teu caminho para Ele.